Eu tava pedalando, foi quando eu parei no retorno, aí eles me pararam por trás de mim, mandaram eu descer da bicicleta, me definiram o muro, o muro, mandaram eu sair fora. Mas eram dois, eles estavam de bike também? Estavam, estavam os dois. Tinha um na garupa e o outro pedalando. Aí o da garupa desceu, mandou, perdeu, perdeu, aí mandou eu sair fora. Só que pra você descer da sua bicicleta ele ainda te bateu? Sim, sim. Deu um muro? Foi. Ele só não imaginava que a polícia militar iria recuperar a bike poucas horas depois. Uma equipe do 11º Batalhão recebeu uma denúncia de que em uma casa com um menor de idade teriam várias bicicletas roubadas, além de uma moto, também produto de crime. Os policiais foram verificar essa denúncia e realmente localizaram as bicicletas e a moto e conseguiram recuperá-las. Tu foi roubado? Oi, essa daqui é um xixi. Vê qual é a bode? Essa aqui, né? Muito obrigada. Tu tem a documentação dela aí, cara? Eu tô dentro do carro com a minha mão. Tu faz o seguinte, acompanha a gente. Não, xixi, vamos levar ele aqui. Ele foi roubado lá, sabe? Como é que foi? Pois é, eles estavam vendendo a bicicleta no Elixir lá. Eu senti. Eu tava lá em casa e não... Ainda bem que a gente tava transportando ela aqui para aberto, né? A gente passou e falei, não é só uma com a polícia. Para, ela falou, eu te levo, eu não falei. Eu vou pedir socorro aí. O meu filho é minha bicicleta. Ô, moço, pode ser comprometido? Não, moço, que isso. A gente faz isso aqui. A gente tá na rua pra isso mesmo. Vamos ficar tranquilo. Recebemos uma denúncia anônima informando que um menor de idade, juntamente com seu amigo, ingressou na residência com duas bicicletas e uma motocicleta que era produto de roubo. E aí, chegamos lá, encontramos ele em casa e ele informou que comprou a motocicleta por 800 reais e sabia que era roubada. E as bikes? Aí, da bike, a princípio, ele negou e depois ele informou que tinha comprado apenas uma, que a outra ele não sabia de quem era. Tu não roubou. Não roubei, senhor. Tu furtou. Tu pegou ela no estacionamento. Tu furtou. E a bike? A bike. A bike. A bike. E se eu dou minha palavra, que é a bike, senhor. E eles estavam anunciando no OLX para vender. E aí, instantes antes, por volta de 15 horas, a pessoa que foi roubada, ela viu o anúncio da sua bicicleta no OLX, contatou a equipe da polícia militar, marcou o encontro com a pessoa que estava vendendo e aí conseguiu fazer o flagrante. Levou esse menor para descer a ar, juntamente com a bicicleta e a vítima. No anúncio da foto, estavam mais duas bicicletas, ao todo três bicicletas. As outras duas era essa que a gente conseguiu encontrar dentro da casa dele. Ou seja, todo mundo na delegacia, todas as bikes recuperadas. É, todo mundo foi... Os dois foram apreendidos, três bicicletas recuperadas e também uma motocicleta que foi furtada aqui na data de ontem, de um garçom de um restaurante aqui em São Baia Sul. Os dois adolescentes foram apresentados na delegacia da criança e do adolescente. Um, o de 15 anos, vai pegar aí uma receptação e também um roubo. Já o comparsa dele, que foi preso horas antes, pegou o roubo também, em flagrante. DF, alerta, falou. Tá falado. DF, alerta. Legenda por Sônia Ruberti